Oi gente, aqui é a Belly, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Então gente, esse vídeo aqui é o vídeo das comprinhas, das coisinhas que eu comprei aqui pro apartamento Gente, eu nunca, gente, eu não sabia que coisa assim de casa era tão caro, né? Gente, tipo assim, eu fiquei chocada na hora que eu vi, vocês devem ter visto o meu choque no vlog Mas enfim, vou mostrar tudo que eu comprei, eu comprei alguma... Eu comprei algumas coisas pra cama, comprei algumas coisas pra cozinha E vou mostrar também o valor de tudo pra vocês Vou começar aqui, gente, com os travesseiros Comprei dois travesseiros desse, olha só Cada um tava de 19 reais Aí eu falei, hum, tá em conta, hein? Só que minha amiga não falou que não sabia se era muito bom Aí ela deitou, fez assim com as costas e eu botei assim, gente, pra ver se era bom dormir Até que eu achei bem fofinho, gostei bastante E, gente, a gente coloca a mão de alcance, né? Se esse aqui era o mínimo, eu conseguia pagar Oxi Comprei logo dois, gente Bom, travesseiro já temos Nessa mesma loja eu comprei as cortinas, que eu tava precisando muito Aqui no apartamento precisa de quatro cortinas, gente Porque é uma pros dois quartos, né? Que um vai ser um quarto e um vai ser um estúdio Precisa de um pra cozinha e um pra sala Mas eu já tenho uma cortina, aí tem que ter mais três, né? Aí eu já comprei duas, agora só falta uma Olha como elas são Olha, elas são toda blackout, né? Tá no negócio do sol E, gente, de cento e vinte Por noventa reais Falei, hum, essa promoção aí eu tive que pegar Aí eu comprei logo duas Não dei mole, né? Ó Tô bem animada, gente Olha, são lindas Eu gostei bastante da cor Amei Aí, né, já aproveitei e comprei um jogo de cama, gente Aqui Ele é todo floridinho, vocês estão vendo? Tem cara de ser bem bonito E O edredom eu vou comprar pela internet Que é mais barato Lá tava muito caro, gente Muito caro Um edredom finíssimo Por mais de duzentos reais Tipo assim Eu achei muito caro Talvez realmente é o preço Mas Fiquei chocado Ai, gente Eu só quero ver aqui Pelo menos Como é a floridinho mesmo Eu não vou abrir, não Senão, né? Ó Parece ser bem bonito, né? Vocês vão vendo aí nos vídeos Então, gente Vamos ver as coisinhas que eu comprei pra cozinha É Eu comprei Esses potinhos assim, ó Que vem com o nome Farinha Sal Açúcar Eu acho muito fofinho, gente Tem gente que não gosta Se não é o nome Eu acho bonito Peguei essa maninha com a minha mãe Ó Comprei quatro Comprei quatro potinhos Que eu me lembro Era arroz Feijão Açúcar E farinha E esqueci de falar pra vocês Aquela comprinha Na Pernambucana Das coisinhas que eu comprei pra cama Foi Duzentos e setenta Que eu me lembro Entendeu? Tudo deu duzentos e setenta Calma, gente Comprei esse salheiro aqui, gente Vou botar o salzinho, né Ó Ele falou que poderiam prender assim, ó Na parede Mas eu acho que vou deixar em cima do Do armário mesmo Gente, eu peguei maninha da minha mãe O da minha mãe é assim Então eu vou deixar assim, entendeu? Ai, meu jeitinho, né, gente? Comprei essa jarra aqui também Que eu achei ela lindíssima Ó A gente ama suco de laranja Eu vou fazer vários altos sucos Eu amo suco de laranja Ó Essa jarra também Esse negócio aqui de pôr gelo Eu nunca tinha visto assim Com tampinha Eu sempre tinha visto só O bagulhinho de pôr gelo Agora, agora tem com tampa, né? Achei inovador Achei legal Comprei colheres e garfo Gente, eu nem uso garfo Mas comprei Eu, eu e Isabelle como de colher E vocês? Eu acho que a maioria deve comer de garfo, né, gente? Mas do meu jeitinho Eu como só de colher Gente, sério Eu não tenho maninha de comer de garfo Só comer de garfo Só em restaurante Porque eles não dão colher Pra gente comer Poxa É meu jeito Eu amo Peguei essa cor aqui, ó Achei bem linda Peguei isso aqui pro banheiro, gente Vou comprar uma melhorzinha, tá? Porque isso aqui eu acho que deve soltar Com muita facilidade Tava muito barato Eu acho que tava 5 conto Eu acho que deve, tipo assim Uma lavada Já, já viu, né? Perigoso Aí comprei isso aqui Gente, sério Eu queria muito isso Muito, muito mesmo, né? Que é aquele negócio Que você bota assim na Com o nome, gente No garrafão d'água E só apertar assim Pra sair a água Porque senão Eu ia ter que virar O garrafão pra tudo, né, gente? Aí agora, né Vou até abrir com vocês Porque eu tava ansiosa disso aqui Falei, cara Será que eu vou achar Em algum lugar? Aí fui lá, né No lugar que vende coisinha de casa E achei Ó Que maneiro, gente Ó Tipo um filtrozinho Ó Já vem até a fotinha aqui, ó Ensinando as coisas Ai, gente Tô muito animada Calma Tá aqui, ó O bico As coisas Deixar tudo aqui Pra não perder Porque já viu, né? Isabelle sendo Isabelle Quem me conhece sabe Nossa Muito triste eu falar isso Não mostrei um escorredor de macarrão, gente Mas eu comprei um escorredor Ó Rosinha Vai macarronese Vai macarronese aí Macarrão E fala nisso Um dos meus pratos Que eu sei mais fazer assim, gente É o macarrão Porque arroz Fica só A papa, meu pai Mas, gente Eu vou aprender a fazer arroz Vai ficar, ó Muito bom Nossa, aqui é só coisa grande Olha isso Olha isso Gente A moça sem querer soltou Mas é de encaixe Ela estira Calma aí Calma Aqui não tem problema Não tem caô Oxe Será que quebrou? Quebrou nada? Caraca Que mina maluca Ela desce com a bunda Ela desce com a bunda Gente Será que a moça Quebrou minha lixeira, boy? Boy Acredito, boy Que ela quebrou minha lixeira Ela me paga Tudo bem Ela fez sem querer Gente Enfim O barato sai caro Eu falei pra moça Pra ela botar com cal Ó Calma Enfim Galera O barato sai caro Enfim Gente O barato sai caro A moça Quando foi colocar na sacola Eu vi Que soltou Aí eu falei Gente Mas calma aí, né Só que Felizmente quebrou O A lixeira Mas tudo bem Não tô com a culpa dela De repente o dia dela Não estava bom E é isso Mas é uma lixeira normal Gente Olha só Olha só Essa lixeira quebrada Vai ficar no banheiro Já que tá quebrada Vai ficar assim Eu comprei duas lixeiras São iguais Essa tá boa Ó Então Essa aqui vai ficar na cozinha Que era uma pra cozinha E uma pro banheiro Isso aqui é pra cozinha também, né Gente Olha só Que maneiro Eu sempre via Minha mãe tem um Laranja Aí eu comprei um Assim É pra pôr os pratos Os copos E os talheres Pra secar Entendeu? Eu não sei se na casa de vocês Vocês têm mania de secar a louça Na minha casa A gente nunca teve Era só botar no escorredor Pra secar E quando secasse A gente guardava Mas isso aí De casa pra casa, né Me fala aí Qual o que é que é a sua casa Eu quero saber Ah, eu amo ficar sabendo Do meu jeitinho Compre potinhos também, gente Potinhos nunca é demais, tá Pessoas que querem morar sozinha Potes nunca é demais Pra você guardar uma comida Uma frutinha Ó Comprei dois Eita Comprei dois Sendo que Esse aqui Eu amo pote assim Que vem com outros vários dentro Olha só Vem com vários outros Pequenininhos e afins Eu gosto desses potinhos pequenininhos Dá pra guardar frutinha Dá pra guardar Uma farofa Uma comidinha que sobrou Eu gosto Ó E lembrando Pote nunca é demais, gente Pote parece que some Entendeu? Eu falo isso Porque quando eu moro com a minha mãe Os potes sumidos Nada Ai, gente Eu não tô acreditando Tô tão madura Aqui provavelmente é o prato É o prato Sabia Gente, eu queria um prato É Eu acharia de porcelana Eu não sei Eu não sei Eu sei que o prato Cada um tava 30 reais Eu falei Eu nem gosto de porcelana Tanto assim Eu falei Eu não lembro Deu de porcelana Eu sei que eu falei Hum Aquele vidro ali Tá tão lindo Sabe? Né, gente? Pra quê? Pra quê? Mas enfim Comprei três pratos Assim, ó Ó Três Gente, quase que quebra o copo aqui Que soltou Mas comprei isso aqui, ó De copo São seis copos Tava na promoção Que eu lembre Acho que tava uns 15 reais Não lembro Não sei Que promoção é essa aí, não Mas tava na promoção É Aí chegou o prato Que eu queria, gente Eu comprei pelo menos um Pra me ser feliz Eu falei Eu preciso ser feliz Aí eu comprei um, gente Ó É desse material aqui Que eu amo O prato desse material Eu amo Mas tava tão caro Aí eu comprei só um Esse aqui eu acho Que tava mais barato Esse aqui eu acho Que tava 20 Aí eu comprei pelo menos umzinho, né Pra falar tipo assim Ah, trouxe A gente merece, né? A gente trabalha tanto Poxa E eu comprei Gente, eu sou apaixonada Por xícara Quer me dar um presente? Me dá xícara Não, eu também gosto de roupa, né? Fui pra casa, sim Olha isso Que coisa linda, gente Oi Gente, eu amo Olha que coisa mais linda Olha, gente Gente, pena que é caríssimo Uma xícara dessa aqui Deve ser uns 25 reais Depois eu vou ver ali Quanto que foi ela Gente, ela é muito linda Olha isso Acabou Gente, vou mostrar pra vocês Quanto que deu tudo Quer dizer Vou falar pra vocês Quanto que deu tudo Gente, deu 355 reais E 42 centavos Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Porcelana amarela 15 reais Gente, eu achei até que tá barato Porque, gente Eu vou falar pra vocês Sério mesmo Quem gosta de xícara Sabe que é caro É caro Coisa de xícara é caro Imagina isso aqui Que é porcelanato Gente, eu sou caro Eita Eu achei linda Eu tinha várias patinhas, né? Mas então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de verdade Essas foram as minhas comprinhas Para o apartamento É... Tem mais coisa pra comprar Obviamente Se tiver Eu vou gravar pra vocês E esses foram os preços, né? Juntando os dois 270 Mais 350 Pouco 300 400 500 Vamos assim Bola Vamos fazer assim Deu 700 Gente, eu sou muito ruim de conta Mas eu vou melhorar Prometo É... Ai meu Deus Mas enfim, gente Um beijo Obrigada por terem assistido até aqui Se você assistiu até aqui Fala aí Que você mais gostou Das comprinhas de apartamento Tá bom? Um beijo E não esquece de deixar o like Tchau Tchau Tchau